Olá, saindo agora da cidade do Rio Grande, pegando essa embargação aqui, e chegar ali na cidade de São José do Norte, conhecer um pouco, e mostrar um pouquinho do caminho para vocês, são 30 minutos de travessia, e aproveitar esse momento e curtir esse momento aí, então, tá aí, mais um detalhe da viagem de Mário Ferreira Simple Best na estrada para você, e Deus salve o nosso Brasil, tá ok?